Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais um vídeo aqui de uma curiosidade encontrada na Antártica ou Antártida, como queira. Aquilo que é chamado de continente e por questões de ter acesso a essa ferramenta única, a gente faz uso aqui do Google. Nós temos muitos achados que foram encontrados por pessoas que pesquisam aqui na internet, foi encontrado aqui perto da Estação Troll, pertencente à Noruega. Os noruegueses têm uma história um pouquinho mais cheia de detalhes do que aquilo que a gente pensa. Eles ficam agindo frio. A Noruega, eu mostrei aqui para vocês, ela é aqui para cima, olha. Noruega aqui, olha. Eles estão acostumados com frio, o pessoal que sabe o que é frio. Então eles têm uma estação na Antártica e essa estação fica bem aqui, a Estação Troll. Então, deixo eu ir lá para ela. Olha, essa aqui é a estação Troll, na Antártica. Aqui é o lugar onde eles se abrigam. Toda essa região aqui tem aquelas esferas, olha, de observação, de monitoramento, onde eles instalam aparelhos, onde interpretam-se que é um melhor modo de fazer aferições, é com essas esferas, com essas, olha aqui. Essas, não são nem cúpulas, são literalmente esferas. Aqui tem tudo, aí tem radar, tem vários tipos de equipamentos que são utilizados para fazer as aferições que são do interesse dele. Mas, há 300, aproximadamente 350 quilômetros desse lugar aqui, para essa direção, para o sul, nós temos algo curioso aqui que quero compartilhar com vocês, que é importante que vocês saibam que existe. Vamos aqui, olha. Vamos chegar aqui nessa formação. Coloquei formação de fileiras artificiais. Por que eu tenho certeza que é artificial? Você vai saber já, já. Essas estruturas que estão aqui, elas não parecem ser de construção dos noruegueses. Parece que é algo que estava lá. E essas partes pretas aqui, elas parecem buracos. A luz indica que são buracos. Foram cavados, alguma coisa aqui. Ocorre o seguinte, que essas estruturas, elas se assemelham, talvez devido às rajadas de vento e às nevascas que tem aqui nesse lugar. Olha, se você prestar atenção, nós temos aqui pelo entorno estruturas semelhantes. Elas respeitam um padrão. Essas daqui se tornam anômalas porque elas são grandes. Elas são muito grandes, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Então, 18 desse tipo. Mais separadamente, aqui tem 4. Aqui que não tem buraco na frente, olha. Não está cavado na frente. A impressão que dá é que tem apenas a montanha. Mas elas têm algo tipo como fosse um poste. Por que eu digo isso? Porque você vê aqui a sombra projetada aqui, olha. Há algo aqui, parece que se eleva do solo e projeta uma sombra para cá, para a nossa parte esquerda abaixo, né? Olha, pode ver. Agora tem o seguinte. Ela está aqui como se não tivesse mais nada nela. Só que em 2013. A fotografia de 2013, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Essas daqui são de 2013 as fotografias. Olha aqui. Existia uma pista de pouso lá. Existia aqui a rota onde o avião para. E as pessoas vêm, valdem. Aqui era um tipo de aeroporto provisório. E aqui está muito trabalhado, olha. O lugar está muito trabalhado. Carros, trenó, seja lá o que for, que eles utilizam. Aqueles snowboarding, como é um... Um tipo de veículo que é utilizado para esse tipo de terreno. Então, havia uma estação. Então, algo muito importante foi feito aqui. E essas coisas aqui, olha. Olha como estava uma elevação, olha. Havia uma elevação de neve nessa região. E agora, essa elevação, ela foi... Não existe mais, olha. Existe apenas aqui o lugar onde existia todo aquele complexo de estrutura de pessoas trabalhando. Porque as ranhuras indicam que havia. E aqui ainda há um rastro. Se você prestar atenção, ainda há um rastro aqui da pista, olha. A pista estava bem aqui. Ainda existe alguma coisa que denuncia que existia uma pista aqui. Aqui, com certeza, deveria ter coisas mais, como é que eu posso dizer assim, comprometedoras. Aí eles embaçam, dificultam a nossa vida. Só onde eles entendem que já não tem mais alguma coisa que possa revelar, eles deixam a gente ver. Esse buraco aqui, olha. Por que buraco? Porque está com uma luz intensa para dentro. A não ser que... É difícil, porque a impressão que dá é que essa linha que ela continua se eleva só um pouquinho. E aqui desce abruptamente e faz essa sombra. Esse buraco ainda está parecido com o em 2013. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está para trás ou para frente. É para se está para frente. Está aqui o buraco, olha. Esse era o buraco. Ele ainda está do mesmo jeito. Ele não foi modificado. Tudo que existia ao redor, as trilhas de carro que estavam andando, essas sumiram. Mas o buraco em si ainda está... Então, o que é que se entende aqui? Por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque talvez seja aqui uma entrada para algum lugar. Ultimamente, você sabe o seguinte. Quando sai uma notícia e ela tem um ar de sensacionalismo, lá no fundo tem uma verdade. Porque as pessoas assim, elas aumentam, como se diz, mas não inventam. Então, você lembra de um filme chamado O Enigma do Outro Mundo? Exatamente com os noruegueses, que eles haviam descoberto algo. O filme só veio à tona depois de ter saído a boataria. O filme do Enigma do Outro Mundo só veio em evidência após a identificação dessa boataria. Inclusive, quando acharam a arca no Monte Ararat, só foi possível encontrar depois da boataria. Divulgaram, fugiu, vazou a informação, o pessoal divulgou e foi lá e identificou uma arca no Monte Ararat, lá na Turquia. Então, são coisas assim que acontecem depois desse burburinho. Não tem como a pessoa saber por intermédio de uma nota oficial, seja de quem for. Ah, mais uma coisa. Esse lugar aqui, ele não conta oficialmente como sendo da Noruega. Você entendeu? Olha, aqui dá a impressão que existiam tubos, olha. Tubos ou lugares de aproximação para eles dormirem, eu não sei o que é. Mas o que é isso, querido? Existem coisas que estão acontecendo e a gente só fica sabendo muito tempo depois. Agora, com o advento da internet, nós temos essa possibilidade de ter acesso a outras informações. Alguém pode vazar para outra e espalha na rede. E essas construções aqui, deixa eu voltar aqui. Elas denunciam que algo estava sendo feito aqui, mas eles escondem de nós. Eles nos tratam, olha, é isso que é importante você saber. Nós somos tratados, nós somos tratados como pessoas incapazes, indultas e sem a condição de aprender. Eles adquirem informação e, por isso, outro dia alguém me fez uma pergunta. Eu fiz um vídeo sobre a Terra plana e alguém perguntou, o que adiantaria isso? Por que alguém esconderia? Eu respondo dessa forma, querido, manipulação. Quem está na vanguarda das informações, ele filtra e só deixa passar aquela que lhe interessa para manter as pessoas no lugar. Eu digo para vocês, as pessoas que estão no topo, eles fazem de tudo para que os que estão lá embaixo jamais cheguem onde eles estão, senão eles vão perder a posição, vão ter que dividir. Eles não querem dividir a ganância, aquela forma maligna de querer só para si. Isso daí, esse exclusivismo, isso é característica de quem está no poder. Ele quer continuar no poder. E para isso ele precisa que quem está lá embaixo continue lá embaixo. E as informações são cerceadas da massa para que a massa não chegue lá onde estão os cabeças, aquelas pessoas detentoras do conhecimento. Então eles têm informações sobre essas questões aqui e, principalmente, quando não está oficialmente registrado, o furo é mais embaixo ainda. Então sempre, sempre os chamados, entre aspas, senhores do mundo estão numa predisposição de nos manipular. Olha, por que eles não mostram tudo? Eles mostram apenas umas partes aí para despertar a curiosidade, aí vêm as teorias, o conspiracionismo e tudo mais, e conseguem deixar dentro de uma esfera de coisa engraçada, de coisa impossível, de coisa de fantasia. Quando que, na verdade, tem uma realidade muito grave aí e, por intermédio dessa realidade que eles cerceiam da gente, nós somos mantidos dentro de um controle, que é o que mais eles gostam de manter a gente controlado. Tudo, querido. Você pode estudar, você pode aprender, mas você tem que aprender do jeito que eles ensinam. Você não pode aprender do jeito que é. Você pode aprender, adquirir diplomas, adquirir canudos, adquirir status, mas apenas do jeito que eles dizem que é o certo. Se não for assim, eles não permitem que você seja notório nesse mundo. Então o único jeito é você pesquisar com independência. você não tem acesso a dinheiro, você não tem acesso a um monte de coisa, mas é o único jeito de você se aproximar da verdade. Não da total verdade, mas de alguma coisa relativa à verdade. Porque a verdade, ela é só uma e ela não está na administração do ser humano. Nós apenas conhecemos as coisas em parte. Então, deixo esse vídeo para você com uma curiosidade, algo diferente. Existiu uma estação, uma atividade muito grande nesse lugar. Aí agora, o que existe lá é isso que você acabou de ver aqui, a 350 quilômetros aproximadamente distante da Noruega. A Noruega tem coisa que a gente não sabe, querido. Eles estão, eles têm certa vanguarda em alguns conhecimentos que a gente não sabe. Aqui ó, formação de fileiras artificiais. Está aqui, você pode identificar. É só você jogar 350 quilômetros aproximadamente ao sul da estação Troll, que você vai chegar nesse lugar aqui no Google Earth. Tá bom? A título de curiosidade, boa sorte!